Luís, deixa-me cumprimentar-te. Bom dia antes de mais. Olha, vamos afastar aqui o nosso tripeca para poderem te ver melhor lá em casa. Olha, e obrigado por esta tua vinda aqui ao Alô. Obrigado, eu. Disque novo e é uma estreia absoluta, não é? Em termos de apresentação do Dias Conte. Exatamente, exatamente. É a primeira vez, é completamente inédito. Portanto, obrigado pela oportunidade. Olha, e que disco é este? Ou seja, que músicas é que nós temos aqui, exatamente, para abrir o apetite a quem está lá em casa? Olha, eu tenho aqui cinco temas. Não digo quais são, só quem tiver acesso é que pode saber. Portanto, tenho cinco temas. Conto um bocadinho de uma história de cada parte da minha vida. Um deles já é conhecido, os outros ainda não. Só cantei uma vez ao vivo, foi exatamente no Coliseu. E pronto, é um bocadinho... Uma grande estreia, não é? Quando começas logo ali pelo Coliseu. É verdade. Foram três palcos que eu sempre ansiei pisar. E foi muito mágico. Fiz os dois Coliseus e o Campo Pequeno foi mentir. Exato, mas agora ainda há um outro sonho, não é? Há mais um sonho, que é um aglomerado de sonhos, não é? Ai, que caiu aqui o CD. Não faz mal. Não faz mal. Diz, diz, qual é o próximo sonho da tua ação? É assim, eu tenho o objetivo, eu sempre, desde os meus 15, 16 anos, que pus na minha cabeça que queria fazer o, na altura, Pavilhão Atlântico. Agora tem outro nome. Que é o Altice Arena. Altice Arena. E pronto, e também tenho o objetivo de pôr alguns temas na novela. Esses são os meus dois sonhos e objetivos. A concretizar a curto prazo. A curto prazo, espero que sim. A curto prazo. A encher ali o pavilhão... Era lindo. O Altice Arena, o antipavilhão Atlântico, aqui em Lisboa. Sim, é claro que a gente sabe que não é fácil, vai demorar um bocadinho, mas tem que se começar por algum lado e já estamos aqui. Olha, tu tens passado por alguns concursos de talentos, em 2015 estiveste, inclusive, é no Ídolos, não foi? Em 2015, sim, no Ídolos. Mas eu acho que um dos teus maiores projetos agora, para além da música e dos concertos, é ser de novo papá. É verdade. Não é? É um projeto. É mais um projeto. É o projeto da minha vida. É um dos projetos. É como faz movimentar todo o resto. Felizmente a minha esposa está grávida e estou muito feliz com isso. É o segundo filhote? É. O Bernardo vai fazer seis anos em agosto e agora vem o Diogo, se tu lhes quiser. Esse é o projeto que está... É o mais importante. É o mais importante. Olha, tu aqui estás nos ídolos, isto foi em 2015, não foi? Já lá vão os aninhos. Achas que este tipo de programas também são importantes e ajudaram-te a, enfim, a ter já nome na música e a ter uma carreira? Sim, ajuda, ajuda. Não é tudo, mas é, logicamente, é importante ali que aquilo foi, foi ali uma situação com a Maria João Bastos, muito engraçada. É importante, é importante que a gente também... Mostra-te ao público, não é? É, e ganhamos um bocadinho mais de confiança quando a gente consegue passar as fases. E tu és o exemplo disso, portanto, a partir daí depois nunca mais paraste. É verdade. Olha, este é o teu, digamos assim, já falávamos do bebê, o bebê verdadeiro, que é o grande projeto de vida também, mas este é um bebê recente, não é? É, 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 é o teu disco. É recente, sim, pronto, como disse, estou aqui a apresentá-lo a primeira vez hoje. E pronto, é um projeto ansiado, não fiz um álbum completo, fiz um EP, que é só o mais pequeno, porque acho que era o suficiente para agora. Portanto, olha, obrigado, agradecemos de teres triado aqui em televisão, no nosso Alô Portugal, o teu primeiro trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Vais ainda ter oportunidade de cantar mais um tema aqui no nosso Alô. Tu vens de onde? De que zona do país? Eu venho de lá de cima da Águeda. Da Águeda? É ali região, zona centro também. É, Bairrada, Bairrada. Da zona da Bairrada, andas um bocadinho mais para o interior, olha, e chegas a tábua. É mais um bocadinho. És ninho também para gostar de queijos, de enchidos e dessas coisas maravilhosas que nós temos. Sou, sou ninho para gostar, muito, demasiado, gosto demasiado disso. Então podes ir provar ali, quando quiseres, estás à vontade. Claro que sim, obrigado. Porque estamos aqui. Tábua está muito bem representada. Luís, é um até já. É um até já, porque ainda vais voltar.